Noite de Paz, Noite de Amor Todo nome vererá Entre os braços desvazem a luz Ela é de canto, bem-vindo Jesus Brilha, estrela da paz Brilha, estrela da paz Noite de Paz, Noite de Amor Todo nome verão Fiel Pastor Glória, estrela da paz Este mês da noite Sobre que nós traz O nosso Conventor O nosso Conventor Noite de Paz Noite de Amor Todo nome verão Glória Estrela da paz Estrela da paz Amém. 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 Amém.